Foi na manhã da segunda-feira, entre as ruas Caramuru e Itacolomim, Pato Branco, e envolveu a Saveiro e o Gol, três pessoas ocupavam o Gol. O condutor, Alexandre Ribeiro, uma criança de 4 anos, uma senhora de 67 anos, mãe do condutor, ela sofreu ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Quem ocupava a Saveiro não se feriu.